Olá meus picotinhos e minhas picotinhas do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? O destaque da semana da vovó Benta é o seguinte, pediu um prato de comida em um restaurante e o que encontrou a deixou milionária. Veja por que. Algumas pessoas certamente nasceram com sorte, às vezes, a vida sorrir para você e quando isso acontece, diversas coisas acontecem ao seu favor, por exemplo, quando está atrasado e não há tráfego para ir à escola ou ao trabalho, e também há aquelas pessoas que conseguem ganhar na loteria, mas o que você está prestes a ouvir, só acontece com um em um milhão. Uma mulher americana de 53 anos entrou em uma tarde a um restaurante de frutos do mar e, com o companheiro, decidiu experimentar um novo prato, nada mais e nada menos que um prato de ostras, o conceito do lugar indica que eles trarão os alimentos mais frescos, então, ao chegar na mesa da mulher, as ostras estavam fechadas, quando a garçonete se disponibilizou para servi-las, ao abrir a primeira ostra, eles não puderam acreditar no que havia dentro. Eles levaram um susto ao ver que dentro da ostra, havia 26 pérolas de diferentes tamanhos. Eles não podiam acreditar. A sortuda senhora de 53 anos, estava muito surpresa e, como agradecimento, deu à garçonete duas pérolas de gorjeta e empacotou as outras para a mulher. Sem dúvida, uma visita nunca irá esquecer. Nós nunca vimos nada assim, às vezes alguns de nossos clientes encontraram uma pérola, porém jamais tantas em uma só ostra, comentou o gerente do lugar, que parabenizou a senhora ao terminar sua visita. Sem dúvida, quando levantamos com o pé direito, a vida nos sorri, mas a mulher nos deixou uma lição importante, pois compartilhou um pouco de sua fortuna com a garota que estava atendendo. Sem dúvida, a mulher irá visitar este lugar com mais frequência. Eu mesma, meus picotinhos, e minhas picotinhas, nunca achei nada dentro de lugar nenhum. A única coisa que já achei dentro de alimentos foi fio de cabelo. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber novas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço da vovó Benta. E até mais. Um abraço da vovó Benta.